Bom dia, gente. Na verdade, eu não sei nem se estão me ouvindo, é uma da manhã agora da quinta-feira, hoje foi, eu não sei onde eu olho, olha pra lá, né? Hoje foi aniversário da Elisa e foi bem cansativo, bem cansativo, mas amanhã ainda é Valentine's Day e tem várias coisas pra fazer, mas enfim, eu queria fazer esse vídeo porque faz muito tempo que eu não faço um outro vídeo sem ser lancheira pra vocês e eu tava querendo já fazer o vídeo, só que eu não tava encontrando tempo, tipo, disponibilidade, lugar, silêncio, eu não tava encontrando nada disso. Então, gente, é uma da manhã e o vídeo é super rápido. Na verdade, é sobre Valentine's Day, eu quero fazer dois vídeos. Esse que eu falo sobre o que eu vou dar pras crianças esse ano de Valentine's Day e o outro sobre a atividade de Valentine's Day, é que a gente sempre faz uma atividade em família. A última atividade em família que a gente fez, tá pendurada aqui, ó, foi essa aqui, que a gente fez tipo uma árvore com as mãos de cada membro da família, assim, aí eu penduro. Mas enfim, então a gente sempre faz uma atividade bacana em família no Valentine's. Mas esse vídeo, aí, mas é sobre atividade, eu vou dividir e vou fazer em outro vídeo. E esse vídeo eu quero falar só sobre o que eu tô dando esse ano pras crianças de Valentine's Day. Ano passado, eu acho que eu dei muita bujiganga, muita bujiganga. Eu, a gente é recém-chegado aqui nos Estados Unidos e eu fui pra Dollar Tree, né, aquela loja de um dólar. E tipo, tinha muita coisa legal, entendeu? E eu dei muita bujiganga, muita coisa que depois eu vi que meio que virou lixo, assim. Não que virou lixo, mas ocupou muito espaço, entendeu? E eu tô numa de menos plástico, menos coisa sem importância, mais coisa com mais utilidade. Eu sei que as crianças gostam de volume, né, então eu priorizei, pelo menos na sacolinha da Elisa e da Alice, eu coloquei mais coisa em termos de quantidade, porque eu sei que criança gosta disso, gosta de quantidade, mas ao mesmo tempo eu priorizei coisa que eu sei que é a longo prazo, assim, que eu sei que não é um brinquedo que vai ser descartado daqui a um mês, entendeu? Ou menos. Ou vai ficar lá incomodando, entendeu? Depois de um tempo. Então, ou vai ser usado, né? Então, tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a bolsinha da Alice. Eu diminuei no plástico, então eu tentei fazer uma bolsinha, tipo, uma sacolinha de papel. Pra Alice, eu tô dando... Alice é a minha de três anos, tá, gente? É a que não vai pro colégio, porque a gente não... Elas gostam dessas coisinhas, tipo, de fazer... Elas têm coleção de bonequinhas pequenas. Elas chamam de pequenitos. Esse é o nome que elas deram. São os pequenitos delas. As duas. Elas juntam, né? Então, e são várias coisas que elas encontram em diferentes, né? Ou, sei lá, ou num ovo surpresa, ou enfim. Sabe? Ou coisinhas assim. Então, são bonequinhos pequenos. E elas têm uma... Qualquer hora eu mostro pra vocês. Elas têm uma bolsinha. Que elas botam todos os pequeninitos ali, né? Os pequeninitos que elas falam. E pra não perder, eu guardo. Aí, quando elas pedem... Ah, mãe, quero brincar com os pequeninitos. Aí, eu tiro de onde eu guardo. Elas brincam muito com os pequeninitos, né? Tem ali uma casinha. Elas põem a casinha e montam a casinha e brincam muito com os pequeninitos. Aí, na hora que elas não querem brincar mais, eu falo pra elas guardarem tudo na bolsa de novo. É uma bolsinha, uma caixinha. Que, inclusive, eu já vou ter que trocar, porque os pequeninitos estão ficando volumosos. E aí, elas guardam tudo e eu guardo de novo. Eu faço isso pra não perder, porque já virou uma coleção, assim, sabe? De pequeninitos, de personagens e bonequinhos pequenininhos, entendeu? Então, esse aqui é mais um pequeninito pra ela. Gente, não liga minha unha. Nossa, acho que faz um bilhão de anos que eu não vou na manicure. Eu quero fazer minha unha. Uma hora vai dar, se Deus quiser. Eu vou tentar não mostrar a minha unha. Então, esse aqui é aquele pintinho. Ela adora a Minnie. A Alice adora a Minnie. Vocês sabem, né? Porque eu fiz um vídeo sobre o aniversário dela. E o aniversário dela foi da Minnie, né? No piquenique. Piquenique da Minnie. Então, assim, eu comprei esse aqui pra ela juntar com os pequeninitos. Aí, comprei três desses, tá? Peraí, tem um chocolate. Chocolate de valentines. Que é tipo uma nota de dinheiro, mas é chocolate. Então, um chocolatinho só. Um cheio de doce. Mais um pequeninito. Da Minnie cor-de-rosa. Vai ficar. A Minnie cor-de-rosa. Tá? Aí, tem mais uma. Então, eu vou falar baixo. E tem mais uma. Essa é a azul com rosa. Então, essas são as pequeninitos da Alice. Aí, tem. Deixa eu mostrar pra vocês um óculos de sol. Típico, né? Gente, elas usam óculos de sol. Elas usam mesmo, assim. Ano passado, no verão. A gente tá no inverno aqui, mas já tá acabando grávida. No verão, elas passaram o verão inteiro com um óculos de sol que eu tinha comprado. E, assim, elas usaram. Eu guardo, elas usam. Aí, elas chegam em casa, eu guardo. Então, assim, usa bastante. Então, eu comprei mais um, né? Pra eu já começar a mudar conforme a rua. Enfim. E outra coisa que elas adoram ganhar e que eu acho bem bacana, porque elas usam bastante, é esses carimbos. Ó, carimbo. Elas têm carimbo de Natal. Elas têm carimbo de Páscoa. Elas têm carimbo de Sprint, né? De, como é que chama? Primavera. E sempre tem na Dollar Tree, sabe? Os carimbinhos. Então, eu sempre coloco nas cestas, no, sabe? No tudo. Então, os carimbinhos. Elas adoram brincar com esses carimbinhos. Elas pegam, né? O papel, o carimbo. Elas se divertem com o carimbo. Isso foi a cestinha da Alice. Tá, gente? Eu vou pôr de volta. E vou mostrar pra vocês a da Elisa. E aí, gente? Tá segurando também. Ai, que me deu no braço. Enfim. Tô segurando ao mesmo tempo. Esse é o da Elisa, tá, gente? Fizendo um barulho. Esse é da Elisa. Mesma coisa, só que é outro personagem, né? Esse dá pra ver? É a barra. Ó, é tipo esporte, sabe? Esse aqui é de beisebol. Pequeninito também. Tá, então, esse é de beisebol. Vai, vai. Dá pra ver, gente? Ó. Tá vendo? Isso aqui, vou falar pra vocês. Esses pequeninitos aqui que vocês estão vendo. Tudo na dólar tri. Tudo na dólar tri. Tudo em dólar. Bacana. Esse aqui é futebol. Ó. É só a carangueira que falam aqui. Aí é a mesma coisa. Não, deixa eu comprar. Aí arrastamos alguma coisa, gente. Esse aqui também. E... Três desses, tá? Pra cada um. Os meninos. Os meninos, eles já não se apegam mais nessas coisas, né, gente? E eu também não queria encher eles de coisas que eles não fossem usar. Então, os meninos, eu pensei, 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 pensei em algo barato, o que fosse significativo. Então, eu achei, deixa eu explicar pra vocês. Achei uma pulseira, uma pulseirinha masculina. Eu vou abrir um pra você ver. É masculina. E você pode botar, você podia botar, esse encomendava, né? Aí você pode botar o nome de quem você quiser na pulseira. Vem umas argolinhas com o nome que você pode colocar. O dos meninos, eu fiz essa pulseirinha e mandei fazer. E daí eu coloquei o nome de cada membro da família. Então, cada um deles tem cinco argolinhas com o nome de todos os membros da família. Obviamente, não o nome deles, né? Mas o nome, por exemplo, do irmão. O Nicolas tem o nome do Thomas, da Elisa, da Alice, meu e do pai. O Nicolas tem o nome... O Thomas tem o nome do Nicolas, entendeu? Menos o dele mesmo, óbvio, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei essa pulseirinha e eu achei bonita. E eles são super, assim, desse tipo de coisa de família, tá? Eles gostam desse tipo de coisa. De coisa, assim, que remete a isso, sabe? Enfim. Eles gostam de todo tipo de atividade disso e tal. Então, eu achei bacana. Acho que eles vão gostar. Fora que é bonitinha a pulseirinha. É super bacana. E o chocolate, tá, gente? Então, eu vou abrir um, porque é exatamente a mesma coisa, só o nome que muda, né? No caso do Nicolas, tem a argolinha que tá escrito Thomas e não tem a argolinha que tá escrito Nicolas, obviamente. E a do Thomas tem a argolinha que tá escrito Nicolas e não tem a argolinha que tá escrito Thomas. Basicamente. Ó, ela vem numa sacolinha. Ó, eu comprei no Amazon, gente. Gastei 15 bolas. Quer ver? Essa aqui, deixa eu ver... É de quem? Ó. Essa é a pulseira, tá vendo? E cada argolinha dessa, já vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar, porque eu tô só com uma mão. Ó, esse aqui é o fish clare. Tá vendo o fish clare? É um negócio que fecha. E aqui são as argolinhas, ó. Aí eu vou mostrar essa aqui, é de quem? Deixa eu ver. Carinho, o meu nome, Nicolas, vai ser do Thomas. Aí tem Elisa, Alice e Paulo. Tem esse é do Thomas, porque tem o Nicolas aqui escrito, ó. Ai, agora, deixa eu ver. Ó, gente. Pera aí, eu vou tentar mostrar de outro jeito. Mostrar assim, assim. Acho que é mais fácil. Vamos ver. Ó lá, vamos ver se vocês enxergam aonde tá escrito. Deixa eu tentar focar aqui, peraí. Não tô conseguindo focar, né? Ah, tá ali, ó. O nome. Vocês enxergam? Não, né? Deixa eu tentar ir mais pro claro aqui. Ai, tá até me focar. Aqui, acho que vocês vão conseguir enxergar. Ó. Cadê? Acho que aqui vai dar, vamos ver. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Alice, tá vendo? Ai, aqui, Carine. Ai, essa outra. Ó lá, ó. Aqui tá escrito, Nicolas. Tá vendo? Aqui, Elisa. Ó lá. Tá vendo? Ai, aqui é o flash clear. Ó aqui. Acabou. Às vezes, as argolinhas param no flash clear. Aqui. É o negócio que fecha. Então, tá aí, ó. Agora não volta mais o foco. Volta o foco. Agora o foco perdeu. Tá, tá aqui, ó. Chegou de novo. Então, essa é a argolinha. É a pulseirinha que eu comprei pra ele. Tá, gente? Então, eu achei super bacana. É algo super significativo. Então, acho que vocês vão gostar. Gente, eu devia ter feito o vídeo aqui desde o começo, né? Você viu? Olha que maravilha que tá. Eu até me acostumei já. O meu olho se acostumou com essa luz. Bem melhor. Eu não vou mostrar tudo de novo pra vocês agora. Mas, enfim. Então, esse aqui que eu dei pros vinhos. E daí eu dei o chocolate, né? Que vocês viram. Deixa eu ver. Nossa, bem melhor lá, né? Olha o meu marinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos a qualidade do brinquedinho. Olha que bacana. Esse brinquedo. Não usa muita coisa também. Você vê mais claro. Mas, enfim, gente. Olha, esses são os pequenininhos das meninas. Então, essa é a da Elisa das Barbas. E a da Gigi é da minha. E é isso. E sobre a atividade. Eu vou fazer uma atividade de Valentine's. Aí eu faço um vídeo só sobre isso, tá, gente? É isso. Eu preciso dormir. Porque eu já não tô nem conseguindo pensar mais. Preciso dormir, tá, gente? Até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.